E aí, pessoal, os três componentes que concorrem o bate de 13 de hoje à tarde. O número um da pedra é Cigarra. Cigarra corre de 50 quilos. Representa a Venã Soares. Ele tem propriedade do Estúdio das Anas e da Arlor. É treinado pelo Diego Bock, que tem a montaria da Ana Garabock. Está aí, Cigarra. Representa a Venã Soares. Corre de 50 quilos. O número dois é Truque. Truque também corre de 50 quilos. Representa o Pirapó, de propriedade do Estúdio Africano. É treinado pelo Seu Paulinho. Está aí, Truque. E para encerrar, Ana Raia. Corre de 35 quilos. É treinada pelo Coxa e a Espada da Casa. E tem a montaria do Lucas. Então está aí, os três animais do bate de 13. E aí, os três animais doentes. E aí, os três animais doentes novas delgado de 24. E aí, oitolim de Cambrian, doente. E aí, os 보세요. Vamos! 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 Vamos!